Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 29 de abril, sábado, chegamos a mais um final de semana. E louve a Deus por isso, por todas as bênçãos, graças e vitórias que você teve nesta semana. Hoje também a gente celebra o dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena é uma virgem doutora da igreja. Ela nasceu na Itália em 1347, faleceu em 1380. Pertenceu à Ordem Terceira Dominicana. Exerceu um importante papel diplomático a favor da unidade da igreja. Olha que lindo. Ditou inúmeras cartas repletas de sabedoria espiritual que nós temos até hoje. Seu exemplo sempre nos impulsiona a estarmos atentos aos sinais para realizar a vontade de Deus. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram disseram, Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que eu vos disse, Ninguém pode vir a mim, A não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, né, É engraçado que ontem eu terminava a humilha dizendo, Olha, o padre vai parar por aqui, já falei bastante. Até mesmo porque eu pensava, Nossa, talvez essa palavra está sendo um pouco dura. E a gente está vendo aqui, o povo dizendo, Olha, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? É muito difícil mesmo ser um cristão de verdade. É muito difícil mesmo a gente poder viver a fé. E viver, quando eu digo ser um cristão de verdade, Não é ser um cristão que fica o dia inteiro rezando. Não, eu não preciso ficar o dia inteiro rezando. Não é isso. Mas um cristão de verdade é aquele que é cristão dentro e fora da igreja. Um cristão de verdade é aquele que a palavra, que a Bíblia é lida na sua própria vida. Nas suas atitudes. No seu dia a dia. Ele é cristão dentro de casa. Ele é cristão no trabalho. Ele é cristão na rua. Mas só que não é fácil. E ali então, o que Jesus fala? Olha, quem sabendo que seus discípulos estavam murmurando, Ele fala, mas isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Então, está falando da ressurreição. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. E o que Ele está dizendo com isso? Olha, vocês estão preocupados com a vida só do corpo? Não. É o Espírito. Não é a carne. A carne não adianta. A carne vai ficar. A gente vai morrer. Uns com 10, outros com 20, outros com 50, outros com 90, outros com 100. Não sabemos. Mas é o Espírito que dá a vida. Aí Ele fala, as palavras que eu vos falei são Espírito e vida. São essas palavras que vão possibilitar essa vida para você. Mas só que entre vós, alguns que não creem. Entre vós, infelizmente, estão aqui, talvez como espectador. Tem gente que vai na missa como espectador, telespectador. Tele não, espectador. Tele está assistindo, né? Não é? Só está assistindo. Ah, eu fui assistir missa. Meu irmão, não fala isso. Isso. Ninguém assiste missa. A gente participa. E eu estou ali participando daquele momento. Por isso que eu canto. Por isso que eu peço perdão. Por isso que eu rezo. Né? Assistir, eu só estou vendo. Olha que show bonito, né? Então, tem muita gente que só assiste missa porque está ali, mas não acredita. Mas Jesus não deixa de falar, né? E depois algumas pessoas então falam, ah, está muito difícil. Eu vou embora. É interessante que esses que falam que está muito difícil vão embora. Depois volta. Volta correndo. Que bom. E a igreja está de portas abertas para aquele que volta correndo, tá bom? E aí Jesus pergunta para os discípulos. E vocês? Para os apóstolos, né? E vocês também querem ir embora? Olha a resposta de Simão Pedro. Que linda. E que essa resposta de Simão Pedro seja nossa hoje. Você quer ir embora da igreja? Está muito difícil ser cristão para você? Né? Jesus está te perguntando e perguntando para mim. Olha aqui que Simão Pedro responde. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Para quem que a gente vai? Né? Para quem? Para onde que a gente vai? Não tem para onde ir. É Jesus quem tem essa palavra de vida eterna. Né? E ali então, ele continua. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que é a tua fé. Que é a tua certeza de que Jesus é este... Este Filho de Deus. Este Santo de Deus. Te faça continuar junto dEle, pertencente à igreja, tendo ali a permanência dEle na sua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.